Meio triste uma vez, a vida não é só sair por ali agora Pra ser real, não tem sol em caça, tudo que naturalmente um dia agora Só a rua poderá lhe dizer, o quanto eu posso de você Só a rua poderá lhe dizer, o quanto eu posso de você Só a rua poderá lhe dizer, o quanto eu posso de você Só a rua poderá lhe dizer, o quanto eu posso de você